Capitão América vai pra TV e ele vai sair do cinema, vai se aposentar, 2019 promete pra Vingadores, vai ser uma mudança completa e absoluta, cinema e TV. É uma mudança aí que se chama Disney Plus. Na verdade é importante dizer que Capitão América não está indo pra TV, e sim pra esse serviço de streaming que é da Disney, que vai ter tudo que a gente sonhou em ver aí na Netflix, da Disney que já não tá lá, tipo Mulan, Oi? E eu acho que pra quem é fã da Marvel, a maior diferença mesmo é que aqui a gente vai ter, já tá confirmado isso, séries do universo cinematográfico da Marvel. Só que no Disney Plus, porque sim, esse aí é o nome oficial, não tem mais Disney Play mesmo. E não vai ser como as coisas que a gente tá acostumado a ver na Netflix, tipo Demolidor, Jessica Jones, Defensor e tudo mais. A gente nem sabe, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com essas séries. Mas eu duvido muito que seja. Por uma coisa, tem uma grande diferença entre as duas, que é, na Netflix a divisão de TV é diferente, a divisão de streaming é diferente, tem ali a gente só assistiu de essa série na Netflix, e tem o cinema, que é encabeçado por um cara de nome, Kevin Feige. E o Kevin Feige agora vai ser o produtor das séries da Marvel na Disney Plus. Ou seja, teremos os atores do cinema, teremos a mesma produção do cinema, teremos talvez o mesmo capricho que as pessoas têm no cinema, até porque vão ser minisséries, né? Exatamente o que eu ia dizer. Aí, assim, a gente fala da qualidade das séries que vão ser produzidas aí pelo Kevin Feige, mas a Netflix também é bom sempre lembrar que ela fez coisas muito boas e continuou fazendo, viu? E, na verdade, ela começou muito bem, né? Que ela começou com a primeira temporada de Demolidor, que foi todo mundo... Uou, que sensacional! Foi muito massa, muito massa, muito massa. Aí teve uns tropeços aí, né? Põe de ferro e tal. Uns tropeços aí, tchiu! Mas, cara, essa última temporada de Demolidor tá com a qualidade lá em cima. Acho que tem um episódio específico, que é o quarto, que todo mundo fala, né? Que tem um plano de sequência gigante, que é assim, ó. Não é qualquer um que faz aquele plano de sequência, não, viu? Não é qualquer um que faz cena de luta, depois corre, depois interpreta, depois... Não esquece e fala. Sem piscar, cara. É um negócio absurdo. Acho que a única coisa que pode estragar essa experiência é se a internet falhar ali no negócio. Aí de ficar, tipo... Sabe quando é que você sabe que trava? É quando chega em 25%, 24% e não anda mais. Aí você... 45% ali parado, você chora só, né? Adeus, adeus. Ainda bem. Adeus. Ainda bem que a gente consegue se livrar disso e pegar uma internet boa, né? É, na verdade, tem que pegar uma internet boa... Cara, é o seguinte, série de ação, principalmente, não dá pra ficar parando, pausando, não sei o quê. No máximo, olhar o celular, mas sei, eu também sou o cumpro. E o negócio é o seguinte, se você tá procurando uma banda larga boa, tem uma dica muito massa aqui, que é a Multiplay. Eles estão oferecendo agora na Black Friday uma promoção imperdível real, que é de 70 MB de internet por R$69,90. Que, assim, esse preço não tem nenhum canto. Não tem, é o menor preço do mercado aqui. E a gente tem que lembrar também que vai até o final do mês e é sem aquela questão de, ah, esse mês você pagou esse preço. E aí no outro volta. Depois, olha só, voltou pro preço normal. Não, são 12 meses com esse preço. É, tipo, é um preço muito... Cara, não tem em nenhum lugar. E se você quiser saber mais detalhes aí sobre isso, não tiver muito satisfeito com a sua internet nesse momento, é só ligar pra eles que vai ficar tudo bem. Não vai ter mais corte em plano sequência, não. Aquela, né? Vamos dar mais plano sequência, Mauro, que tá aí. Eu quero que a Kevin Feige faça isso, inclusive. E a Red Fix tá acostumando a fazer isso, viu? Nossa, muito bom. É porque a gente não vai entrar em maldição da mansão. Não vamos entrar em Residência Rio agora, mas no futuro. E outro, tipo, Kevin Feige, a gente sempre reclamou essa questão de, caraca, as séries podiam ser, pelo menos dizer que tá acontecendo as coisas no cinema, já que eles quiseram integrar. E o único que fazia isso era Agents of S.H.I.E.L.D. Sim. E não era tanto, não, não. Agora, tipo, sendo séries com os atores, muda completamente de figura. Completamente, completamente. E eu sei que eles sabem disso. Eu sei que eles sabem o nível de diferença que é colocar os atores que a gente tá acostumado. E eles sabem também que 2019 vai ser totalmente diferenciado pro universo Marvel do cinema, né? Que vai acontecer o Vingadores 4, vai acabar essa saga gigantesca do Thanos que eles fizeram. Então eles têm que começar realmente novas coisas. E o Disney Plus, eu acho que é isso. É uma forma de recomeçar com esses atores e recomeçar esse universo de uma maneira melhor ainda, eu acho. É, a gente sabe que no cinema muita coisa da Marvel vai mudar, porque esse é o fim da fase 3. E eles vão começar coisa nova, com personagens novos, com aquela certeza absoluta. Só que não, só o que eu queria mesmo, com o Quarteto Fantástico, com o X-Men. Vai, vai, vão ter que usar, em algum momento vão usar. Eu acho que ainda é na fase 4. Não, mas na fase 4. Mas, o ponto é, eles têm vários personagens secundários que são muito amados por várias pessoas e que têm ainda que ser trabalhados. Personagens como a Viúva Negra e coisas assim ainda vão ser trabalhados no próprio filme, que reza a lenda que vai finalmente acontecer. Mas alguns deles ficaram um pouquinho soltos depois que acaba isso tudo, né? Provavelmente a primeira série dessas do Disney Plus que vai sair vai ser protagonizada pelo Soldado Invernal e pelo Falcão, pelo que estão dizendo. Essa é quase certa. Tem a do Loki, da Feiticeira, mas parece que essa ainda vai vir antes. Mas então, o nosso ponto principal aqui é esse. Como essa série vai acontecer? Porque a gente já sabe, tem certeza, ele fala e desfala, mas meio que é quase certo que Steve Rogers vai sair de alguma forma. O ator, o Chris Evans, já se despediu no Twitter, depois falou, não, não é bem assim, calma. Chantagem emocionais, tudo. Mas vai acontecer, ele já não quer mais fazer, ele acha que já deu pra ele. Eu não acho que ele não queira mais fazer, mas eu acho que o arco do personagem tá se fechando um pouquinho. E a gente já tá convivendo há um tempão com vários boatos de que outra pessoa seria o novo Capitão América, né? Um post do John Cena, né? Eu não sei o que tá acontecendo, é um post do John Cena, que é conhecido aí no cenário de luta livre, que virou um símbolo e um meme. Que do nada postou o escudo do Capitão América, que assim... Sem legenda, sem nada, todo mundo explode, os comentários você vê, todo mundo... Você vai ser o Capitão América, você vai ser o Capitão... É, e talvez ele esteja colocando isso aí como uma pista, dizendo assim... Ê Marvel, ó, vocês tiverem precisando de alguém, já que o Capitão vai embora, estamos aqui. Sou louro, sou forte, sou alto, vai dar bom. Não, não vai. Só boatos. Frank Grillo, né, que é o cara que diz que não tem medo de dar spoiler, que tá puto porque não vai estar mais nenhum filme da Marvel. O cara já falou que eles estão procurando um ator. Pode ser uma mulher, pode ser um ator negro, tanto faz, mas vai ser um novo Capitão América, segundo eles. Isso aí é uma notícia de peso, de peso. Acho que um dos boatos mais fortes de todos é que o Capitão América seria o Buck, que é o melhor amigo do Steve Rogers, Buck Barnes, o Soldado Invernal, que já teve papéis mega importantes em toda a franquia desse super-herói e que de um jeito ou de outro meio que tá sendo preparado pra isso, né? Totalmente, mas eu acho assim, antes de falar dele, que eu acho que é a nossa principal aposta, a gente pode citar alguns outros que já foram falados. Poderia ser a Agente 13, né, que é a Emily Van Kemp, que é a sobrinha da Peg Carta, né, que teve um caso com o Capitão América e a sobrinha também teve agora e tudo mais. Eu acho muito difícil ela virar o novo Capitão América, mesmo ela nunca teve tanto destaque no MCU. Acho eu que ela pode aparecer nessa série do Falcão. Eu também acho, eu também acho. Acho que ela pode ser melhor aproveitada na série do que nos filmes. Mas eu não vejo ela conseguindo segurar o papel de Capitão América. Não é como aquelas apostas que a gente vê da Natalie Portman virando o próximo Thor. É. Porque a Natalie Portman segura um papel. Agora, a Emily Van Kemp, apesar dela ser muito boa, conhecida também lá de Revenge, né, essa série que fez o maior sucesso e tal, eu não sei até que ponto vai essa... Não, também que não. Natalie Portman tem porte, né, pra isso. Port? Port. Não, não era isso que eu ia falar, não. Aí não, vai... Pois é, a Natalie Portman, ela tem currículo, ela tem peso pra isso. Ela não teve, ela teve Revenge, que Revenge foi uma série que começou assim e foi... Nossa, desceu... E desceu muito, muito. Além dela também tem o próprio Falcão, que já foi confirmado como a pessoa que vai estar no protagonismo dessa série aí, junto com o Soldado Invernal. Exato. Que poderia ser um Capitão América também. O Anthony Mack, ele é bom, ele faz um Samuel Wilson muito bom. É, nos quadrinhos ele foi, né, ficaram dois Capitães Américas até no quadrinho, quando o Steve Rogers voltou e ele continuou sendo. E ele dividiu esse papel nos quadrinhos com o Steve Rogers. Pode ser? Pode. Mas eu acho que, não sei. Eu acho que esse é um ponto importante mesmo. Tanto o Falcão quanto o Bucky nos quadrinhos já foram Capitão América. Lembrando que a gente também já teve Capitão América mulher, certo? Eu acho que eles não vão botar uma mulher agora, até porque tem, acho que a pessoa mais parecida nos quadrinhos com o Capitão América mulher, que é a filha da Jessica Jones com o Luke Cage, que ela, a história dela é muito ruim, tipo, eu não gosto. Tipo, vem do futuro e não sei o que. E também mexe com a divisão que não estão querendo levar para o Disney+. Que é a Jessica Jones, que é o Luke Cage, séries da Netflix, né? Não sei, se forem, meu Deus. Se heróis da Luke, eu foda a Disney+, eu vou derreter. O próprio Falcão, eu acho que ele é uma escolha boa, mas eu não acho que ele teve o destaque suficiente dentro do MCU para o público aceitar bem ele vestir esse manto de Capitão América. É a mesma coisa de dizer que, por exemplo, a Shuri vai assumir como Pantera Negra. Não vai, ela pode aparecer. Não, não é a mesma coisa, porque eu aceitarei isso facilmente. Não, mas eu acho que o público em si não aceitaria. Até porque Pantera Negra é um herói novo no cinema, então é muito difícil ela assumir, ter um uniforme para ela, pode ser, mas assumir como a protagonista de Pantera Negra... É, mas ainda não é a hora, deixa o tchau aí, pelo amor de Deus. Não deixaram, não. Deixa o cara. O Bucky, apesar de ele ter aparecido em vários momentos e contextos que são meio negativos, né? Uma coisa que às vezes você tem raiva dele, às vezes você acha ele meio que um saco. A Guerra Civil foi por causa dele, né? Nossa, nossa. Não que ela não é no cinema. Mas ele tem essa energia, essa força, uma coisa que parece um Capitão América, um personagem central. Ele é um super soldado, né? Ele é um super soldado. Mas apesar disso tudo, eu acho que o ponto principal do que é ser o Capitão América é ter essa aura de liderança. É ter uma vibe que deixa pessoas ao seu redor confiando em você, obedecendo as suas ordens, entendendo que se alguém tiver que tomar uma decisão e todas as pessoas seguirem aquela ali, apesar de às vezes não concordar, isso é ser o Capitão América. É, mas eu acho assim, que o Bucky ainda não tá preparado pra isso. Eu acho que Vingadores 4 vai fazer isso. Eu acho que o Steve Rogers vai tipo, ó, lutei muito por ti, tipo, mas agora já deu, já fiz o que tinha pra fazer por aqui, vou embora. Vai se despedir dele e ele vai ficar com aquele negócio de, caraca, eu tenho que honrar o que ele fez por mim. E já tem um sentimento muito forte entre os dois, que meio que a gente entende como se fosse uma passagem, né? Olha, tá aqui o escudo, agora vai lá e se garante, você é o novo Capitão América. Talvez não tenha nada tão literal assim, né? E faria total sentido se a série fosse isso, tipo, o Capitão América precisa, todo mundo vive falando isso, Capitão América e Homem de Ferro, eles precisam aposentar um pouco esses personagens do cinema. Sai Capitão América do cinema, fica a série, o Falcão fica como sendo uma dupla do Soldado Invernal, e o Falcão, historicamente, é tipo uma dupla com o Capitão América nos quadrinhos. Tudo faz sentido pra essa série ser uma série do Capitão América, do novo Capitão América. Também não é por acaso que a gente sempre fala que tudo que envolve a Disney é muito calculado, por mais que pareça natural, que é o próprio Sebastian Stan e o Anthony Mack aparecerem constantemente em entrevistas de um jeito super amigão do outro, que eles são engraçados. Faz tempo, viu isso? Faz muito tempo. Guerra Civil, colocaram eles dois como uma duplinha ali, os amigos do Capitão América, mas os dois sempre interagindo, fazendo piada um com o outro, lutando os dois sozinhos contra o Homem-Aranha, que era um dos destaques do Guerra Civil, foram os dois juntos contra ele. Então eles sempre estão no contexto ali. Eu achava que era por acaso, e eu, caraca, tipo, os dois até que dão certo juntos, né? Estão em entrevistas, estão nos filmes, mas não, né? Pensando bem. É, eu sempre vou pelo olhar da maldade do marketing, né? Por exemplo, a gente também tem várias entrevistas que tem o Mark Ruffalo e o Don't Cheatle, né? Que é o Máquina de Combate. Eles interagem bem, é um negócio que fica engraçado, toda vez que o Mark Ruffalo vai lá dar spoiler, ele já olha com um olhar de decepção, profundo decepção de eu conheço você, meu amigo, e de novo você faz isso comigo. Mas não tem a mesma vibe que a gente viu aí do Bucky. Brodagem. É, não tem, não tem, não tem essa brodagem. E eu acho que não é por acaso. Eles já estavam preparando todo esse plano porque isso de fazer um serviço de streaming, de decidir que vai ter série da Marvel nesse serviço de streaming, que vai ser os mesmos atores do cinema, que vão ser os mesmos personagens que a gente conhece. Como se fosse uma divisão B do que é a divisão A da Marvel, que é o cinema hoje em dia, não foi de um dia pro outro. Não é por acaso que essas pistas iam chegar até a gente, não. A primeira reunião de C deve ter sido lá em 2008. Aquela, né? Ninguém tinha nem nascido. Nossa Senhora. Mas então, o que é que vocês acham? A gente tá certo, uma série do Capitão América, Vinga, uma minissérie, pra falar a verdade. Não fala Vinga quando a gente vai estar falando do Vingador, porque fica deprimente. Vinga, Vingador. Passar uma banda de Axé, fazer esse nosso primeiro hit. Olha o Vinga, Vinga, Vinga. Ficou muito ruim. Entendedor de Axé, tu viu? Olha o Vinga, Vinga, Vinga. Não consegui continuar. Li pra MC Loma que ela resolve. Diz aí nos comentários o que é que vocês acham dessa série que vai acontecer do Capitão América. É uma certeza. Não é uma certeza. Novamente tenho essa certeza aqui. Não é uma certeza. Incrível como o MCU dá todas as pistas e todos os roteiros pra gente antes de todo mundo. Nenhuma vez foi. É isso. Tá revelado. Não tá. A gente tá soltando. Frank Neal tá aqui do lado dizendo o que é que a gente deve soltar ou não. Ah, o grande espoilhador sem medo da Marvel. É isso. É isso que tá acontecendo. É isso que ele é vilão.